O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse hoje que o Brasil está enfrentando novas modalidades de fake news. Ele afirmou que o segundo turno está sendo marcado pela desinformação em segunda geração. O que será isso? Confere aí. A primeira é a manipulação, como no caso em concreto que estamos analisando. A manipulação de algumas premissas verdadeiras. Então se fala, como aqui por exemplo, escândalo dos bingos, dólares na cueca, máfia dos sanguessugas. Você junta várias informações verdadeiras que ocorreram e aí traz uma conclusão falsa, ou seja, uma manipulação de premissas. E a segunda modalidade nova de desinformação, e isso também nós temos aqui no Tribunal Superior Eleitoral, de ficar muito atentos, é a utilização de mídias tradicionais para se plantar fake news a partir de determinadas mídias tradicionais, que supostamente estariam fazendo uma matéria jornalística e estão divulgando fake news, notícias fraudulentas, e a partir disso as campanhas replicam essas fake news, dizendo, não, mas isso é uma notícia que saiu. Nessa segunda parte da nossa análise, eu conto agora com o professor Rafael Maffei, professor da Faculdade de Direito da USP. Professor, muito bem-vindo aqui à roda do WW. Eu já começo com o senhor. O Maranjo escreve ali dois tipos de segunda geração de fake news, mas o que mais chama atenção e talvez seja um debate forte, é o que ele chama de aluguel da mídia tradicional. O quanto coibir isso resvala para a censura? Olha, primeiro de tudo, boa noite, obrigado pelo convite. Acho que precisa a gente entender talvez o contexto da fala dele, embora ele tenha dito muito pouco, né? Ele joga isso ali um pouco no final da fala e não explica exatamente o que ele quer dizer. Existe um debate que vem sendo feito com mais força desde a invasão do Capitólio, que ocorreu no começo de 2021, sobre como discursos desinformativos, que tem um potencial de iludir quem ouve e até de incitar pessoas a ações criminosas, como aconteceu na invasão do Capitólio, se valerem de um ciclo de retroalimentação com veículos de mídia que se dispõem a noticiar como se fossem fatos consumados ou fatos verídicos, coisas que são, na melhor das hipóteses, às vezes especulações muito ingênuas e, na melhor das hipóteses, mentiras mesmo colocadas no debate público. Como que isso aconteceu no caso do Capitólio? Quando começou a haver as alegações do Trump de que as eleições estavam sendo roubadas, o próprio Trump divulgou vídeos completamente descontextualizados, coisas que não demonstravam a fraude que ele dizia ter havido, e um veículo de mídia muito tradicional e que se mostrou muito favorável às teses trumpistas, que foi a Fox News, divulgava aquilo permanentemente, colocava pessoas debatendo, dando aquilo ares de uma plausibilidade que, enfim, já se sabia que não era para tudo aquilo. E aquilo gerava, portanto, uma série de vídeos, de clipes, de informações que você podia recortar, fazer circular de novo de WhatsApp, colocar em redes sociais, para dar às pessoas que estavam assistindo aquilo de boa fé, confiando na credibilidade daquele veículo, a informação de que, puxa vida, tanto isso é verdadeiro, que está saindo até num veículo importante de mídia. Então, isso é o que a gente pode chamar de um uso de um veículo de mídia tradicional, um veículo que não nasceu para produzir mentira e distribuir mentira, que é um outro tipo de ferramenta de desinformação. Eu venho aqui na minha casa, faço um site que tem cara de jornal, tem nome de jornal, tem diagramação de jornal e invento um monte de mentira que tem cara de notícia de jornal, confiando que as pessoas vão olhar para aquilo e vão falar, opa, parece uma notícia de jornal, deve ser verdadeira, vou passar adiante. Esse é mais fácil de punir, né, professor? Porque aí você vai lá ver se o CNPJ de quem fez é pouco recente. Agora, esse que o senhor falou antes, que é quando o veículo tradicional é capturado, ele está colocando para a gente, Felipe, para nós jornalistas, para os veículos de imprensa, não só para o TSE, um enorme de um desafio. E a gente está vendo esse debate no Brasil, porque teve matérias que acabaram sendo derrubadas pelo TSE e a gente viu editoriais de grandes jornais indo contra isso, alegando censura. Como é que a mídia se posiciona nesse debate? Pois é, é preciso sempre verificar a informação e também ter um critério moral, né, daquilo que deve ser divulgado, que tem algum sentido jornalístico e que não tem. Mas veja que, por mais que a mídia, a imprensa, como um todo, os veículos da comunicação sejam atacados, eles ainda são usados pelas campanhas políticas para legitimar alguma informação, algum dado, para lavar, né, uma expressão que você já usou uma vez. E muitos veículos de tradição acabam inclinados mais para um lado no debate político, ideológico ou, eventualmente, aderindo a uma campanha ou a um governo, sem que boa parte do eleitorado perceba determinadas mudanças, né? Às vezes você tem toda uma tradição de independência e, de repente, você tem ali momentos de adesismo e aquilo passa a legitimar toda uma narrativa em razão daquela credibilidade construída em 85 anos. Então, esse tipo de coisa acontece e é bastante utilizado nesse momento. É preciso haver critério jornalístico, independência, menos escambos. Então, a gente espera que haja mais independência jornalística e menos censura, mas esse limiar é sempre difícil. Caio, quando você conversa dentro das campanhas, e aí pergunto em ambas, você percebe eles admitindo na conversa de bastidor este uso da mídia tradicional para colocar fake news? O quanto que isso transparece para você quando você apura como repórter? O quanto isso está fazendo parte da estratégia de ambas as campanhas? Raquel, eu não vejo uma, vamos dizer assim, um destrinchamento entre espécimes de fake news por parte dos relatos das campanhas. Não estou dizendo que isso não está acontecendo. O que eu tenho sentido nas duas campanhas é o começo de uma avaliação um pouco negativa do trabalho do Tribunal Superior Eleitoral no combate às fake news. Seja porque a máquina de fake news é invencível, talvez seja invencível. Talvez o próprio tribunal não tenha conseguido detectar o volume de que viria, talvez não tenha se preparado para esse volume, não tenha tido alguma expertise nesse sentido. Eu estou dizendo que isso está começando a aparecer. Poxa, por que o TSE não tem sessão segunda a sexta até meia-noite? Poxa, não dava, o Alexandre fez essa constatação hoje, 13 de outubro, não houve... Isso começa, e isso me surpreende, porque na medida em que, principalmente no campo da oposição, o ministro Alexandre é um sujeito muito elogiado e muito criticado pelo campo governista, isso começa a aparecer um pouco também, muito sutilmente, por parte da campanha de oposição, do campo vermelho, vamos dizer assim.